Música Música Receber-me em teus braços e mãos Amar-me em teus preços Assim eu me mandarei Amar-me em teus braços Amar-me em teus AWF Danilo que apreta você Amar-me em teus awF Amar-me em teus RWF Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.